e ela dá uma é 5 eu vou botar esse vídeo na internet ó porque eu nunca tive a oportunidade de botar na internet o arno e a minha mãe na internet e a e o jantar eu vou botar no youtube que o ardo ganha dinheiro mas ele sofre